Tem jeito melhor da gente começar o nosso programa falando de coisa gostosa, de cozinha. Eu vou pro cantinho preferido do nosso cenário. Todos os caminhos nos levam pra nossa cozinha, que hoje tá linda demais, tá especial. A gente tá recebendo aqui, ó, nossa receita, pra você ter uma ideia, é bolinho de macaxeira com carne de sol, essa delícia que faz parte, né, da nossa culinária. E a receita é da cozinheira Juliana Gomes. Ela é apaixonada por culinária desde quando tinha 11 anos de idade, começou pequena, e tem, né, como fonte de inspiração dela a sua mãe, com quem ela aprendeu os segredinhos. Que a gente sabe que todo cozinheiro tem um segredinho a mais, né, as receitas são parecidas. Mas aí cabe ao cozinheiro dar aquele toque especial e é isso que a Ju faz. Ju, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao nosso Trê de Tudo. Obrigada. Tudo bom com você? Tudo bom, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Ai, já vi que você é super cuidadosa, caprichosa, chegou cedo, né. Vamos falar um pouquinho antes da receita, vamos falar da tua história, tá? Ah, você começou cedinho ainda, criança, então foi realmente um chamado, né, da culinária pra você. Na realidade, a comida sempre fez parte das reuniões de família, né, aquela em volta da mesa, comida, e aí a gente vai se interessando cada vez mais, né. A minha mãe, uma cozinheira de mão cheia, minhas tias também, e aguçou essa curiosidade, e aí a gente vai procurando, vai estudando, vai atrás de novos pratos, melhorando as receitas, colocando os nossos segredinhos. Exato. E vamos caminhando. Olha, não sei você, quando eu era criança, a minha mãe tinha um caderninho de receita que ela matava tudo à mão, né, e aquele caderninho de tanto ela pegar quando tava fazendo as receitas, era sujo de manteiga, ele era assim meio manchadinho, gente, mas parecia... É uma coisa que você tá recebendo, sua família recebendo da sua mãe, e eu vi também na sua história que não só sua mãe, mas suas tias também parece que é uma coisa bem familiar mesmo, como você falou. Bem familiar. Todo final de semana, reuniões de família ao redor da mesa, comida boa. O meu pai, que infelizmente não tá mais, mas sempre gostou muito de casa cheia, comida, sempre à vontade pra quem chegasse. Uma coisa boa, é boa demais. Mas você, além de ter isso já de família, de já saber cozinhar desde pequena, você, como você disse, você também procurou se especializar, né, estudando, aprimorando isso, e como resultado, você chegou a ter um restaurante, né, você tava contando pra gente. É, a gente estudou, fui estudando, procurando, fazendo alguns cursos, e aí a gente, eu tive um restaurante, só que na época da pandemia a gente chegou a fechar, mas espera aí vir coisas boas daí pra frente. Bom, tem surpresa boa. Não adianta, gente, quando a gente tem um dom e a gente consegue aliar, fazer o que a gente ama, né, e ter uma fonte de renda, acontece naturalmente. Eu acho que com você vai ser assim também, né? Isso. Hoje a gente, hoje eu tô com um projeto do Na Cozinha, onde a gente trabalha eventos intimistas, vamos até a casa do cliente, fazemos jantar harmonizado. Bem personalizado, né, Ju? Bem personalizado, de acordo com a necessidade do cliente e o gosto. Pronto, Ju, então agora que a gente já conhece um pouquinho da tua história, né, dessa magia que você tem pela culinária, a gente vai falar desse prato, que é um prato tradicional, gente, é um bolinho de macaxeira com carne de sol. Só que vocês não têm ideia, né, do segredinho da Ju, a gente vai contar no final, né, que cada cozinheiro tem uma forma de incrementar aquela receita, né, Ju? Você também tem, é claro. Pois vamos aos ingredientes. Já tá aí na sua telinha, né, na telinha que vocês que estão acompanhando a gente, os nossos ingredientes e a gente vai mostrando aqui também. Vamos lá. O que é que tem aqui, Ju? Quando eu trouxe essa receita, eu pensei em trazer ingredientes simples, que é da nossa cotidiana, fácil de encontrar. A gente vai, a base desse bolinho é a macaxeira crua, né, que ela vem já raladinha. E aí a gente tem o caldo de cana, que encontra em qualquer lugar aqui em Teresina. Olha isso, o detalhe, eu disse que cada cozinheiro tem uma dica especial. Eu não tinha ouvido falar ainda do bolinho de macaxeira com caldo de cana, mas a danada da Ju foi lá, criou essa receita, né, e eu vi o resultado, fica muito legal. Então é aquele caldo de cana mesmo, tradicional. Isso, caldo de cana mesmo, que vende nas pastelarias, a gente vai colocar já pra reduzir. Leite, trigo e o que dá crocância nesse bolo é a farinha de panko, que ela é diferente da farinha de rosca, né, pra empanar. E a carne de sol e o ovo. Tá, então repetindo, a mandioca, a macaxeira. A macaxeira já tá aqui, já tá pronta, já. Ah, você já trouxe ela pronta, tá? Já trouxe pronta, massa. Então tem a macaxeira já no ponto, você disse que no caso aqui você comprou já ralada. Isso. Tá certo. Aí a macaxeira, a carne de sol, a quantidade do ovo tá aí na sua telinha também. E como ela disse aqui, o que eu acho que vai dar o toque diferente é a farinha, né? Farinha de panko. Ela é uma farinha diferente da farinha de rosca pra empanar. É fácil de achar, Ju? Muito fácil de achar, principalmente em casas que vêm de produtos da culinária japonesa. E ela não absorve muita gordura como a farinha de rosca, né? Então ela é ótima pra preparo de empanados. Pronto. Aí aqui, você falou... Trigo também pra empanar. Sim, só o trigo mesmo, tradicional, né? Só o trigo, tradicional. São ingredientes bem simples. Macaxeira, carne de sol, leite, caldo de cana, tudo muito bem simples. O que vai dar o gosto diferenciado é esse caldo de cana. Eu quero todo louco pra provar, porque eu adoro essa misturinha do toque doce, né? Com o salgado fica bem diferente, né? E no final, a Ju ainda tem uma outra surpresa, né? Outra surpresa. Outra dica pra você consumir, pra tornar esse prato ainda mais gostoso. Aí, Ju, só pra quem tá aí em casa ter uma noção, essas quantidades que a gente colocou, que você repassou pra gente, dá mais ou menos pra quantas pessoas? Quantas poções? Mais ou menos, dá pra umas 20 pessoas. Ah, serve muita gente, né? 500 gramas de macaxeira, ela rende bastante. É, meio quilo aí de macaxeira. Vai dar bolinho pra família inteira, né? E aí, o legal, Shirley, você pode fazer do jeito que ele tá aqui, empanar, congelar ele separadamente e deixar no seu freezer. Chegou alguém em casa, pegou pra fritar, ou então na airfryer também ele fica muito bom. E no forninho a gente pode colocar também, serve? Também, serve. Aí, Ju, serve até de dica pro lanche da criançada. Você quer fazer um lanche todo diferente, super prático, já deixa no ponto, na hora coloca lá no forninho e pronto. Pra misturar ele, a gente vai usar o quê? Você precisa de alguma batedeira, nada, ou é só na mão mesmo? Não, só aqui. A gente vai começar... Já na panela. ...reduzindo aqui o... O melasso de cana, porque ele demora um pouquinho, em termos de 20 minutos, né? Então, o primeiro passo é você fazer logo isso. Explica pra que serve isso aí que você faz antes, esse procedimento. Aqui ele vai evaporar a água, que tem no caldo de cana, e vai ficar somente o açúcar da cana mesmo. Então, essa é a ideia, né? Isso. Ah, e por que não coloca o açúcar logo? Porque o gosto é diferente, gente. É isso que dá o toque especial, né? Nem precisa, porque a cana já traz o açúcar natural, é mais saudável ainda do que açúcar processada, industrializada. Então, é só deixar aqui ele reduzir. Deixa eu colar. Pronto. Então, o primeiro passo é esse, você já tá colocando aí. Deixa ele reduzir. Aí depois a gente mistura na própria panela, é isso? Isso. Deixa ele reduzindo aí pra gente fazer o melaço, o primeiro passo. Certo. Aí aqui, eu trouxe a carne de sol, né? Que ela ainda está ainda... Inteirinha, né? Sem estar desfiada, inteira. Cortado como se fossem cubinhos, né, Ju? Aqui já tem um segredinho. Diga aí pra gente. A gente vai fritando essa carne, principalmente quando for nessas panelas antiaderentes, ela vai criando aquela crosta. Crosta, sim. E aí a gente vai colocando um pouquinho de água, em vez de óleo, que é mais saudável. Porque a própria carne também já vai soltando, a gente tá vendo, né? Isso. Já começa a soltar o molhinho, né? Aí vai soltar o óleo, né? Aí a gente vai colocar cebola, né? Você pode colocar cebola, alho, o que você quiser. Tempero do seu gosto, né? Tempero do gosto. Ela já tá de salgada, mas lembrando que ela ainda é uma carne de sol, né? Certo. Depois que ela já estiver frita, com a cebola aqui e tudo, a gente pode passar ela ou num processador. Certo. Ou num liquidificador, naquela função pulsar. Tá, mas tem que estar nessa texturinha pra ficar bem homogênea com a massa da macaxeira, né, Ju? Isso. E a gente tá vendo aqui que você temperou com muita cebolinha, né? Cebola. Gente, tá tão cheiroso isso. Vocês de casa não têm noção já, né? Só os ingredientes ainda, nem terminamos a receita, mas já fica aquele convite, né? Isso. Super cheiroso. Então eu vou fazer o seguinte, viu, Ju? Vou deixar você aí, tá? E daqui a pouco eu volto pra saber como é que tá a nossa receitinha, tá? A próxima etapa. Falar nisso, eu vou dar uma volta agora aqui pra saber como é que anda a minha receita maravilhosa de bolinho de macaxeira com carne de sol. Essa delícia. Que pé a gente tá, hein, Ju? Aqui a gente já processou a carne, né? Aquela carne de sol. Certo. Você já botou ali rapidinho. Aí já coloquei o leite aqui. Certo, deixa o Lion aí, o Lion já vai, ele fica filmando, ele fica só assim, hum, hum. Aí coloquei já a massa de macaxeira. Pronto. Aí a gente vai mexendo, ela vai dar uma reduzida. Não ligou, é. Tem que ligar ali de novo a boca que acabou não ligando. Pronto, agora sim. Aí ela vai reduzir, vai secar, vai ficar aquele ponto de brigadeiro que sai da panela. Certo, e aqui é a água de, ou o caldo de cana, desculpa, já fez o processo que você tinha que fazer, né? Isso, aí quando ele esfriar ele pega mais consistência, porque ainda tá quente. Certo. Pronto, então aí mistura. E que momento você vai botar aqui o caldo de cana, hein, Ju? Não, não, o caldo de cana a gente só vai pra servir. Pronto. Ah, aquela receita ali, aquele segredo que você falou no final, tá? Isso, isso. Então pronto, é no final. Depois que secou aqui, ela vai ficar nessa consistência. Essa consistência aqui, ó. Que já é a consistência de fazer os bolinhos. Isso, que já é a consistência de modelar os bolinhos pra gente empanar. Pronto, olha que delícia, gente. Daqui a pouquinho a gente vai vir de novo aqui pra saber como é que a gente tá, né? Ali, vamos chegando. Vamos, que esse cheiro... Olha, a gente vai agora provar aqui essa receita maravilhosa. O nosso bolinho de macaxeira com carne de sol da Ju. Ela preparou com muito carinho. Agora vamos contar rapidinho o segredo. O segredo, na hora do Né, a gente, você tem ali, né, a cana, né? A cana de açúcar, o caldo de cana. O segredo também tá na hora de empanar, né? Que a gente empana no ovo, no leite, no trigo, depois no ovo, no leite e depois no pão. Certo. E aí aqui a gente tem o caldo de cana já reduzido, que é o melaço. E esse aqui é especial, que é o melaço com a pimenta defumada. Pronto, pois vai fazer o seguinte, ao som de um pagode, um sambinha, vamos, Péricles, a gente vai provar, a Josi também aqui, nossa produtora, vamos todo mundo provar juntinhos aqui. E aí, o Bira pode dar o... Bira depois você prova, na hora do break, tá? Mas agora a gente vai de sambinha provando essa delícia. Vou colocar lá o melaço com a pimenta. Gente, a qual que tem pimenta? É, você é o negão de tirar o chapéu Não posso amore, senão você creu Me ganha na mãe, babau, leva o meu coração É, você é um ébo no lábio de mel O príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas não acho do que já dancei